É na Passarela do Samba que chegam diariamente, através de doadores, centenas de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social. Aqui são catalogadas e os locais de destino são programados. A Prefeitura de Florianópolis, através da Rede Solidária Somar Floripa, Secretaria Municipal da Assistência Social, Defesa Civil, Exército e Bombeiros, faz um trabalho fundamental para que a alimentação chegue na mesa de quem mais precisa. Todas as rotas são monitoradas. Os destinos são os CRAS e os NEINS de todas as regiões da cidade. No momento que a gente está vivendo é de grande ajuda. A cesta básica vai ajudar muito a minha família. A Secretaria de Assistência Social faz um cruzamento de informações com o Cade Único, Bolsa Família e Cartão Merenda. Assim, não repete benefícios para a mesma família. Para isso é feita uma pesquisa criteriosa e quem recebe a cesta básica assina um documento. Eu não estou podendo trabalhar. O meu marido também foi demitido. Então, acredito que o que aconteceu com a minha família está acontecendo com outras famílias. Então, eu acho muito importante esse projeto de estar ajudando as famílias. Mas atenção, hein, pessoal? Porque a logística da distribuição de alimentos, ela foi pensada de forma individual e com um ar marcado. Já foram servidas mais de 20 mil refeições para pessoas em situação de rua. Outros 1.500 voluntários ajudam idosos a irem ao mercado, na farmácia ou tomar vacinas. E mais de 100 costureiras voluntárias produzem máscaras que estão sendo entregues junto com as cestas básicas. As doações fazem parte da campanha Somando contra o Covid-19, que conta com diversas ações da Somar Floripa para ajudar quem precisa neste momento de isolamento social por conta da pandemia do novo coronavírus. Mas você pode continuar doando. As contribuições podem ser feitas na conta do FUNDEC, Fundo Emergencial da Defesa Civil. Conta no Banco do Brasil. Agência 3582, dígito 3. Conta corrente 135 00, dígito 3. CNPJ 82 892 282 barra 002197. Legenda Adriana Zanotto